Eu tenho o orgulho de apresentar a vocês Tem que ter fé O canto do coração Recebam Ele Sandro Luiz Meus pés descalços na areia Sentindo a água sagrada Da mãe semelhante Meus pés descalços na areia Sentindo a água sagrada Da mãe sereia Ó lua, ilumine nesse momento A força das águas E meus pensamentos Ó lua, ilumine nesse momento A força das águas E meus pensamentos A força das águas E meus pensamentos A força das águas E meus pensamentos De frente para o mar Eu fiz minha oração De frente para o mar Eu fiz minha oração Meus pés descalços na areia Sentindo a água sagrada Da mãe sereia Meus pés descalços na areia Sentindo a água sagrada Da mãe sereia Ó lua, ilumine nesse momento A força das águas A força das águas E meus pensamentos Ó lua, ilumine nesse momento Ó lua, ilumine nesse momento A força das águas E meus pensamentos Ó lua, ilumine nesse momento A força das águas E meus pensamentos A força das águas E meus pensamentos Oxalá, meu pai Oxalá, gente Obrigado Obrigado A nada não chove